Música Ocorrência chegando aqui na Delegacia Regional de Bacabal E vinda da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão Um acidente que acabou acontecendo na MA Um homem identificado como Francisco das Chagas Estava em sua moto e acabou atropelando um ciclista Que ficou aí bastante quebrado diante desse acidente Assim também como Francisco das Chagas Nesse momento o Francisco está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Polícia Porque ele está com sintomas de embriaguez Assim segundo a Polícia Militar ali da cidade de São Luís Gonzaga E nós vamos adentrar aqui para tentar conversar com ele Como assim também com a vítima né rapaz Que também já está aqui na Delegacia Esteve no hospital recebendo aí os atendimentos Assim também como o causador do acidente que é o Francisco Está todo remendado aqui meu amigo Olha aí ó, está chegando aqui na Delegacia Está chegando aqui na Delegacia E aqui rapaz A vítima né Erick vem cá, deixa eu falar com ele aqui rapidinho Aqui a vítima Você estava andando na rua e ele atropelou o senhor Como foi essas situações? Rapaz, foi o seguinte Eu vinha na estrada de São Luís Gonzaga de bicicleta né Aí quando só escutei uma pancada atrás de mim A moto está sem farol Aí bateu, estou todo arrebentado aqui agora A pancada foi forte né Se foi forte Onde é que o senhor está machucado? No braço? No braço, no pé Onde foi o interior lá que você mora? Vale Verde, Vale Verde né É, no Vale Verde O meu nome do senhor? Nilson Nilson, o senhor conhece esse rapaz aí? Mas conheço Conhece Ele também é de lá? Ele trabalha por mim de lá Parece que ele bebeu umas duas né Rapaz, dizendo ele que tomou duas cervejas né Desse jeito aí Aparentemente daquele jeito, mamado Eu sei que ele me arrebentou Todo arrebentado Não estou aí né senhor Não estou nem conseguindo andar direito Não estou nem conseguindo andar direito E Nilson, você estava indo para casa na hora? É, para casa Eu fui no vizinho De bicicleta Aí na hora da volta Aí ele Quando eu via vinho foi Já te atropelou né Só escutei as ruas da moto Aí quando eu via Já estava caído No chão Era Está aí o Nilson rapaz O Nilson está todo arrebentado Andando devagarzinho meu amigo Por conta aí desse acidente né rapaz Que ele acabou sofrendo aí As informações aí Que ele estava indo para casa Quando o rapaz que estava de moto né rapaz Acabou atropelando aí o framenguista Que ficou todo arrebentado meu amigo Olha aí ó Rapaz E aí ele foi levado para o hospital E nesse momento Ele está sendo Vai registrar um boletim de ocorrência aqui E vai Quantos acidentes? É Quatro Quatro já? Quatro acidentes E sobreviveu a todos né? Graças a Deus né? Quer agradecer a Deus Está aqui contando histórias É isso meu É Tem que rir né? Opa rapaz Não sei se eu vou dar conta É subir aí viu É né? Rapaz Ajudando ele aqui O framenguista aqui Seu Nilson Que acabou sendo Atropelado Deixa eu pegar aqui do ladinho Aqui também Para ajudar ele aqui Para ele subir aqui rapaz Que o seu Nilson está todo arrebentado meu amigo E ele está querendo andar aqui Para chegar ali Mesmo para registrar um boletim de ocorrência né? Vamos ver se ele Ele vai aqui Entrar aqui na delegacia Para registrar o boletim de ocorrência rapaz O seu Nilson Morador ali do povoado de São Luís Gonzaga Do Maranhão O pessoal da polícia militar Nesse momento já preenchendo o boletim de ocorrência aqui A gente estava retornando à cidade de São Luís Gonzaga Quando deparamos com esse acidente né? Próximo ali do povoado do Vale Verde Onde teve a vítima E o rapaz também estava No chão Ambos no chão E aí o O acusado está Com algum estômago de embriaguejo E trouxemos aí para a polícia Poder tomar as devidas providências Ele chegou a dizer alguma coisa No momento do acidente O rapaz que acabou acidentando aí o idoso? Ele disse que estava vindo do trabalho dele Que ele é professor lá na cidade Tinha tomado duas latinhas de cerveja Mas não estava embriagado Infelizmente aconteceu esse acidente E aproximamos As primeiras Devidas providências No hospital E aí agora aqui Apresentaram a polícia civil A pancada lá foi forte né Dan Tanto aí o rapaz que foi atropelado Como o professor ficaram ferido Justamente O professor teve algumas escoriações no rosto E na parte aí do Do corpo Justamente com a vítima também Onde teve várias escoriações no corpo Vocês identificaram lá que a vítima disse Que a moto estava sem farol também no momento? Não Até porque quando nós chegamos no momento A moto já estava caída no local E não podemos dar essa informação Que não estava no momento Só acho também que vocês iam passando lá na hora né? Justamente Obrigado aí Deixa eu ver se eu falo aqui com o professor Que está aqui Conversar com a gente aqui Dizer alguma coisa Professor Professor com relação a esse acidente aí Professor Você estava voltando para casa Como é que aconteceu esse acidente? Não vai falar mais nada não Não vai dizer nada não professor? Não Você é professor mesmo é? Sim Leciona lá na cidade mesmo professor? Mas eu acho que sim né velho Pergunta aí As pessoas Se eu sou lecionado ou não Professor Com relação As informações que você teria bebido É verídica? Com licença Se eu tivesse bebido Eu estava desse jeito velho É né? Está aqui ó Professor falando aqui Você não bebeu não né professor? Está aqui ó Professor aqui rapaz Acabou sendo conduzido aqui para a delegacia As informações é que ele teria Ingerido bebida alcoólica né rapaz E estava pilotando a moto né? O momento desse acidente Acabou sendo conduzido aqui Ele também que sofreu aí várias escoriações Está sendo apresentado aqui na delegacia Já esteve ali no hospital Recebeu a medicação né? E também recebeu o acompanhamento médico né rapaz E nesse momento ele já está aqui Está sendo apresentado aqui por conta da questão da Você não quer falar aí? Você não quer falar um momento lá Se eu lembro de alguma coisa? Não, não quero falar nada não velho A moto estava com o farol queimado? Não vou falar nada não Por favor Não quero falar não quero não Não quero não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Deixa pra lá Aconteceu Acontece de moto Acontece todo mundo velho Acontece Faz tempo que não caia Cai agora Acontece pronto Você não viu o rapaz? Rapaz Lá está em São Lagoza HMA Ele não tem acostamento O povo não anda no meio da estrada velho E depois do quebra-mola O cara estava lá Sem desalinização Sinalação na bicicleta Aí o cara Jogou o farol Também a cara Depois do quebra-mola Bati nele Poxa, eu ando com o farol apagado não velho O farol da moto estava aceso Estava aceso, né? Poxa E aí é também estreito Aquele tem muito buraco também Eu costumo parar ali pra cachorro Pra galinha Pra todo bicho ali naquela estrada Trabalha 21 anos ali Tá bom Obrigado Mais nome do senhor? Não, não vou falar mais nada não